Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar de Coringa de Todd Phillips, estrelado pelo Joaquim Phoenix. E lembrando, não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu joinha e aguarde aí depois da vinheta. Fala galera, mais um videozinho né Xará? E esse era aguardado, esse meu amigo, se a gente tinha expectativa pra uma coisa nesse ano, é o fim do Coringa. Por que? Todo mundo tá falando, ah vai DC, vai, faz outra cagada DC, vai lá. Pra você que está na dúvida se a DC fez ou não fez uma cagada, não, a DC não fez uma cagada, a DC fez uma obra prima, tá? Tá? Triste a gente saber que este filme espetacular, tá? Atente para o objetivo espetacular, não vai fazer parte dos universos que já foram criados, tá, 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 porque não se encaixam. Né? Agora, foi o que eu falei pro Xará aqui, que eu já falei com os amigos e tudo mais, pessoal, Hollywood depende de dinheiro. Se o filme estourar com uma crítica, uma crítica especializada, vai estar falando, ah o cara é Oscar, Ó, aí já tem o Goicot dizendo que jamais o mesmo personagem vai levar dois Oscar. Por que que eu tô falando isso? Por quê? O Coringa do Hatch Ledger, né, mesmo oposto, não foi Oscar. Será que o Coringa... Mas o do Ledger, apesar de ele ter sido o peito de papel, acho que foi mais o apelo. Mas meu amigo, Joaquim Fênix, ó, rapaz, o filme é denso, tenso, e automaticamente, se você já não é fã do Coringa, você vai passar a ser, vai começar a torcer, tu fala, putz... Aí tu fala, putz, tô sendo fã da maldade. Sim, você está sendo fã da maldade. Você vai ver a criação, a gênese do porquê do famoso palhaço do crime ser o que ele é. Porque é uma gênese que nunca foi contada, quer dizer, já foi contada em quadrinhos, com transversões, tal, tal, tal. Mas essa história, a originalidade que trouxeram pra história, é absurdo, sabe? É, é... não, eu já falei do Joaquim Fênix, beleza, agora eu vou falar de um camarada que, acho que dispensa, né, Robert De Niro. Tá, Robert De Niro no filme, a participação do De Niro, aquilo ali sim é chamada pra um Oscar de Código de Jovante. Cara, sensacional, sensacional, tá? Até às vezes o Betis que eu achei que teria uma participação melhor, né, no filme bem explorado, a personagem dela, mas a personagem dela tem uma chave... Tem papel ali, importante, né? Tem um papel importantíssimo na história, mesmo ela não ter desenvolvido tanto, né, tem um papel importantíssimo. Enfim, as músicas do filme, as trilhas sonoras, né, de Sands and the Clowns, putz, aquilo é magnífico. Sabe, de casa perfeito com o filme. Gente, pra não ter spoiler, eu vou parar por aqui, porque dá vontade de contar tudo, né? As reviravoltas, os porquês, os gatilhos, enfim. Fala um pouquinho, deixa, deixa, fala, fala. É, só lembrando que a crítica já tá na página. É, a crítica é sem spoiler total, tá com medo de que ele é alguma coisa? Lê lá. E como eu falo na crítica, é um filme que eu não queria, mas já que foi feito, a gente vai assistir e ver qual é. E foi um presente, porque é uma puta atuação, a direção do Todd Phillips, você tá acostumado a ver ele dirigir comédia, 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 comédia. Tem, tem hora que você ri, tem hora que ele é bacana. Você vê que o cara foi levando porrada, você torce quando ele faz uma merda, comete um crime, a atrocidade, porque você vê um cara que tá apanhando. Se justifica, né? Meio que justifica, não sei, não dá pra explicar. Você, não é difícil explicar isso, você tem que assistir. Vai torcer pro vilão? Vai torcer, é, um amigo até me perguntou, ele é vilão ou anti-herói? Não, não, ele é um vilão, é um vilão, o que ele passa, né, a vida dele faz com que ele se torne uma pessoa ruim, até tem a cena no trailer que ele fala pra psicóloga lá, né, aí eu só tenho pensamentos ruins. Como tem no trailer já, que a gente comentou aqui da outra vez, que saiu o trailer e tudo, você tem Bruce Wayne no trailer, no filme, o Alfred, o Thomas Wayne tem um papel importante na história também, Então, pra quem achava... As referências, né? As referências aos quadrinhos. Pra quem achava que ia falar do filme do Coringa sem falar do Batman... É, esse aí é o filme do Coringa com uma origem nova, que não tem nos quadrinhos, e não vai ter ligação, não. É a ligação plena. Botan tem, tá fundamentado nos quadrinhos de Batman. No início da gangue dos palhaços, lá, porque tem quadrinho. Tem tudo isso lá. Ah, porra, a atuação do Robert De Niro, como ele falou aqui, tá muito legal. Parece que vai falar automático ele também. Sim, De Niro, faz isso aí, pá! Porra, muito legal. O desfecho do filme é sensacional. O filme aqui veio com o sensório de 16 anos, tá? Lá falei 18, então se atente, porque é violento. Violento. Não é pra levar criança, porque tu não vai ver o Batman no filme. É, se a criança... Ih, o Coringa do Batman, mãe! É um suspense... É, não é. É um suspense com drama policial, né? Sim. Tá sobre um cara que é um... Pernando a palavra, galera, um fodido. Tá, ele tá colocando uma saída do melhor jeito possível, só que ele... Nada na vida do cara dá errado. Ele tenta estandar, não dá certo. Ele tenta trabalhar, não dá certo. As abobrinhas que ele fala, as coisas cagadas que ele comete. E fora as porradas da vida... Tem explicação pra risada. Tem explicação pra tudo. Pra tudo. Isso é muito legal. Na minha opinião, o Todd Phillips acertou. Enchei. Dizem que depois disso poderia se tornar um seu ADC pra filmes de baixo orçamento. Porra, então que seja, porque ficou muito legal. Que seja, façam. Agora, como o Chagá falou, é chato você saber que esse filme não tá integrando esse universo... Justamente. Porque eu saí, eu acredito que muita gente vai sair do cinema pensando, porra, esse Coringa com o Batman que vem por aí... Que Batman pra enfrentar esse Coringa, fala. Porra, aí ia ser muito foda. Quem é o Batman pra enfrentar esse Coringa? Caraca, ia ser muito legal. Já rolou papo também do diretor e o Jock Finks conversando sobre uma possível sequência. Pô, ia ser legal, mas é dinheiro, né? O estúdio quer dinheiro, a gente quer filme de herói, então vai que... Ou de vilão, ou de herói. Herói de vilão, é. A gente que é fã, meu amigo, não tem essa coisa de... Ai, DC. Mas, amigo, eu quero ver o filme dos caras lá. Faz aquilo que eu li no quadrinho. Fala pra mim? É isso que eu quero ver. Então, cara, vou me repetir. Fotografia, porra, ambientação... Ambientação. Final do ano 70, início dos 80. É porque não fala data, mas tem... Não te explico com a data, mas... Mas tem coisas que tem gatilhos no filme. É, é isso aí. Ambientação, televisão, tudo te mostra, aos menos, a época que tá rolando. Vestimento, os trajes, né? O traje da polícia. O estúdio de TV lá, as câmeras antigas. A cena do cinema, o que que tá passando no cinema. Porra, a cena do cinema. Rapaz, cara, o final do filme... É pra deixar fã subindo na cadeira, tá? É pra deixar fã subindo na cadeira. E a gente assiste a sessão que a galera aplaude quando o cara comete um assassinato, bicho. Pra você ter noção do nível, tá? Você mergulha na história do personagem, tá? Você compra aquela ideia que o cara foi maltratado a vida toda, sofreu um perrengue, e ele tem um distúrbio e quando ele resolve resolver... Resolve resolver, foi triste. Resolve dar um ponto final nisso. É da pior maneira possível. E você aplaude. Você ri, entendeu? É muito bacana. Não tem mais o que falar. Joaquim Phoenix tem que concorrer a alguma coisa aí. Alguma coisa ele tem que ganhar, meu irmão. Fala, dê um Oscar para Joaquim Phoenix, dê um Globo de Ouro, um Saga, alguma coisa, irmão. Agora é torcer. É Todd Phillips também, né? Direção também. Direção. Até o Denílio, como você mesmo falou. Se é pra alavancar, que façam. Cara, e torcemos... Eu vou torcer pra que esse filme, esse personagem entre de alguma maneira... Renda, frutos. Porque tem uma galera que vai ler os quadrinhos do tempo pra cá. Ah, teve mais de um Coringa nos quadrinhos. Sim. Como teve mais de uma origem. Então, esquece aquele Coringa do Leto. E traz esse Coringa. Mesmo também porque o Coringa do Leto não vai estar em Aves de Rapina. Não, mas tem a referência aí. Tem uma referência, mas não está escalado. A não ser que seja segredo, né? Entendeu? Tem até uma cena... A foto de uma cena, ele jogando as coisas da Arlequina pela janela. Só que é um dublê, não é o ator, né? Então é só pra dizer que o Coringa está no filme. Mas... Que disfarçam esta cagada, por favor. Por exemplo, que eles escutam... É. Escutem os fãs, né? Que é difícil que eles movem porra nenhuma. Se eu vissem, estava bem diferente as coisas. Mas ficou muito bacana. Como diz o Melinda, o Orne tem os melhores vilões. E eles acertaram em cheio no filme do Coringa. A ideia é do Felipe. E o Todd Phillips também, né? Que levou pro estúdio. Porra de comprar a ideia. Vamos fazer isso aqui e vai dar certo. Porra. Deu certo. Se você está na dúvida, né? Você, meu amigo Marvete. É, vai lá ver o filme do Coringa. Vai lá ver o filme do Coringa. Nem queria você falar mal do filme. Claro, com propriedade. Você tem que ter propriedade pra falar mal. Tem que assistir isso aí. Não vai falar... Ah, não gostei. Ah, forçaram a barra. Pode, pode. Pô, está aplaudindo. Vai lá ver. Vai ter a sua opinião. Essa é a nossa opinião. Essa aqui no canalzinho do Cinex. É só a nossa opinião, mas nada. Não vamos além disso, né, Jardim? E eu também não vou falar mal. Porque eu vou falar... A gente vai começar a dar spoiler. E o nosso intuito não é esse. Tá bom? É isso aí. Pessoal, você que assistiu o nosso videozinho aqui até o final, muito obrigado, tá? Se quiser compartilhar aí o nosso videozinho sobre Coringa... Compartilha. Espalha a palavra. Divulga aí. A gente fica muito agradecido. Tá? E agradecendo também sempre os parceiros, né, Jardim? Isso aí. Além de tudo isso que a gente falou aqui, tem a gente nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Segue lá, gente. Dá uma força. Isso aí. Mais uma vez, muito obrigado e, ó... Até a próxima. Ah, não fala não as antenas aqui, ó. Eu fico aqui, ó. Se eu venho pro branco, eu apareço a antena. Se eu venho pra cá, não aparece a antena. Vamos. Fala, galera. No vídeo de hoje, vamos falar... Não. Não, não, não. Um, dois, três, e... Fala, galera. No vídeo de hoje, vamos falar de Coringa, de Todd Phillips, estrelado pelo Joaquin Phoenix.